Amigo Muito mal Mas o homem natural Só consegue ver Encantos Amigo Este mundo é passageiro E nesse encontro Lizeiro Qual será a tua sorte Amigo Há caminho neste mundo Que parece muito bom Mas o seu final é morte Amigo Procurei felicidade Neste mundo de maldade Em lugares diferentes Amigo Entreguei-me ao pecado E muitas vezes drogado Me esquecia que era gente Um dia tive um encontro com Cristo E não pude resistir Entreguei-me minha vida E assim encontrei felicidade A alegria de verdade A alegria de verdade Que no mundo não sentia Amigo Amigo Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Ele é a luz do mundo Ele é a luz do mundo Amigo Ele salva a tua alma Te dá paz e liberdade Em muito menos de um segundo Amigo 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 Joga fora o baseado Deixe o mundo de pecado Saia deste abandono Amigo Amigo Drogas Drogas Maltratam E matam Jesus Cristo te dá vida Saia deste oceano Amigo Drogas Tu ウ